O Deus que eu amo não habita em altares O Deus que eu creio reina em todos os lugares O Deus que adoro não está feito de gesso Meu Deus me ama muito mais do que mereço O Deus que eu amo não vê cor e não vê raça Se estamos salvos hoje é por sua graça Ele é o mesmo para o rico e para o pobre Se eu me perder não vou temer Deus me socorre O Deus que eu amo já não está sepultando Já não está mais prengando, humilhando numa cruz Venceu a morte, está vivo e poderoso O seu nome é glorioso, o seu nome é Jesus O Deus que eu amo é espírito e verdade O Deus que adoro é só amor e bondade Cura aos enfermos e perdoa os pecados Meu Deus dá paz e alívio aos desesperados O Deus que eu amo já não está sepultando Já não está mais pregando, humilhando numa cruz Venceu a morte, está vivo e poderoso O seu nome é glorioso, o seu nome é Jesus Jesus Glórias a Deus Para ensaio está bom, não é meus irmãos? É apenas um ensaio Paz do Senhor Jesus, povo de Deus Para quem ainda não me conhece Eu gosto sempre de me apresentar Porque tem muitos irmãos que às vezes têm a curiosidade de saber o meu nome A minha terra natal, um sopiauiense Com muita honra Oh glória a Deus E aproveitando esta oportunidade Que o nosso Deus nos concede neste dia, meus irmãos Glorificado seja Ele Por eu estar aqui mais uma vez Respirando, né? Aproveitando esta maravilhosa oportunidade De vamos lá os abraços Quero enviar aqui mais alguns abraços Para minha querida irmã Maria Maciel Ela é do estado do Pará Dificilmente eu falo no Pará, Mato Grosso Às vezes eu acabo esquecendo, né? Então está aí minha querida irmã Maria Maciel Obrigado pelo seu carinho Meu irmão, você é bênção de Deus Para este canal E eu louvo a Deus pela sua vida O meu querido irmão Luiz Quintana Os irmãos do Acre Dificilmente eu falo no Acre, né? No Mato Grosso Um abraço para vocês aí Eu sei que eu tenho seguidores De todas essas localidades, né? Acre, Mato Grosso, Cuiabá Manaus, Amazonas Roraima Um abraço para ela também Aqui, agora para o Ceará, né? A minha querida irmã Maria Moura Marta Maria Moura É minha parenta Que eu sou Moura, né? Obrigado, minha irmã Você está sempre comentando aí Ela é do Ceará Deus abençoe sua vida, minha irmã Um abraço para ele também O meu querido irmão Jairo Vídeo Santa Catarina Deve ser um canal, né? Se for, irmão, comenta aí Poste o link do seu canal aí Para a gente curiar A gente dá uma bisoiada lá Para ver se Se for bom Eu vou ficar por lá Pelo seu canal, tá, meu irmão? Jairo Vídeo Santa Catarina Obrigado, meu irmão Por estar aí no meu canal Fico muito feliz Um abraço para ele também O meu querido irmão Cícero Machado Para os Ismael Para os Israel O irmão Israel aqui de Aqui próximo de mim É... Eu acho que é Morato ou é Franco da Rocha É... E falar nos Ismael Você já melhorou Os pés, meu irmão? Ele é Ismael de Vila Velha Espírito Santo Ele tinha se acidentado Quebrado os pés Não sei se já melhorou ou não Esteja comentando aí Se o seu irmão já se recuperou Tá, meu querido? Obrigado pelo carinho de vocês Todos os Ismael Ismael, né? Ismael e Israel São vários aí do canal Fico muito feliz O meu querido irmão Mauro Mauro e Valdoni Mauro e Valdoni Ou é Mauro e Valdene Acho que eu escrevi errado aqui Eles são de Frutal É o que aparece para mim aqui O meu irmão Querido Meu querido irmão Mauro De Frutal Minas Gerais Um abraço para vocês Eu conheço Frutal Uma cidade maravilhosa Onde tem várias usinas De açúcar Tem aquele cheirinho gostoso De garapa Gosto muito de passar aí Por Frutal Uma benção de Deus Ele falou que acompanha O meu canal Desde o início As minhas viagens Com a Meriva Pena que eu vendi a Meriva Tá, meu irmão? Eu comprei outro carro Se os irmãos quiserem Que eu poste Que eu faça um vídeo Mostrando O carro atual Que eu tenho aí Eu estarei fazendo isso Tá, meus irmãos? Se vocês tiverem a curiosidade De saber, né? Se não Deixa quieto, né? Eu não gosto de fazer Esse tipo de vídeo Para muitos não pensarem Que o irmão José Ele está se engrandecendo E o importante É que Cristo cresça E eu diminua Né, meus irmãos? Eu não gosto muito Dessas coisas De me aparecer Com bens materiais Me exaltar Porque digno de honra De glória É o nosso salvador Jesus Porque foi ele Que morreu na cruz Tá? Um abraço para ela também A minha querida irmã Jane Campos Um abraço Para a minha querida irmã Dilma Baracho A Jane Campos É aqui de Brasília Mora em Brasília Mas ela é mineira Tá? Está sempre comentando aí Dificilmente Dificilmente Ela falha um vídeo Sem comentar A Dilma Baracho A minha querida irmã Era Maria Mendonça Ela sumiu Não postou mais comentários E outros vários aí O meu irmão O Daí O meu irmão Isaías O Moisés São vários irmãos aí Que não tem como falar O nome de todos Os irmãos compreendem Para o vídeo não ficar tão grande Aí depois vocês não vão Querer assistir Tá meus irmãos Um ótimo Não vou falar um ótimo sábado Porque já é mais de quatro horas Mas um excelente final de semana Para todos vocês aí Que Deus abençoe a vida de todos E fiquem na paz do Senhor Jesus E até o próximo vídeo Meus irmãos Se o nosso Deus assim nos permitir Obrigado meus irmãos Pelo carinho de todos vocês E sintam-se todos abraçados Não fiquem chateados Se eu não falei o seu nome Não tem como falar o nome de todos Os irmãos compreendem né Fiquem na paz Até breve Tchau Tchau